Música Salve galera, nós somos a Original Klan E essa música se chama Aumente o Som Então toca aí Original Klan Já começou o baile Convida todo mundo independente do style Só sei que eu já tô, só sei que eu cheguei Batida nervosa abre a pista que hoje tem Então vem no funk, vem no rock, vem no flow Original Klan, Original Klan Pode ser funk, rasta, farei ou rock'n'roll Original Klan, Original Klan Sigo no raga, de chave e o flagra Felicidade é mato quando encontro essa rapa Às vezes com dinheiro, às vezes eu não tenho nada Desce medo e bolsa rola, então a dívida tá paca Aumente o som, como dizia Tim Maia Vem, get up, James Brown tá na área Minhas referências fazem junta, minhas cês Então eu sigo na cadência Vem no Pet Back Já começou o baile Convida todo mundo independente do style Só sei que eu já tô, só sei que eu cheguei Batida pegou e agora tamo bem Então vem no funk, vem no rock, vem no flow Original Klan, Original Klan Pode ser funk, rasta, farei ou rock'n'roll É Original Klan, Original Klan Vem no funk, então Vem, vem no funk, então Vem, vem no funk, vem no rock, vem no flow Original Klan, Original Klan Pode ser funk, rasta, farei ou rock'n'roll É Original Klan, Original Klan Sei que eu já tô, sei que eu cheguei Abre a pista que hoje tem Samba, reggae, trap, rap Original Klan O Original Klan Salve galera do TV Fevale Programa toca aí Nós somos Original Klan Satisfação tá fazendo aí Esse som pra vocês Eduardo Panda Negão Pereira Negão Pereira Valver Tamo aí com o nosso projeto Original Klan Som autoral Som daqui de Novo Hamburgo Som daqui da região do Vale dos Sinos Som de verdade Feito com muito amor Com muito coração A gente muito em breve tá disponibilizando em todas as plataformas digitais iTunes, Spotify, Deezer, Apple Music Seis músicas pra vocês A gente vai tocar quatro delas aqui no programa, valeu? Curte aí E próxima música se chama Saudade Eu tava acostumado no meu canto Vivendo a minha vida Tirando onda nos pano Então do nada ela apareceu na minha Mudou a caminhada Mudou a minha rotina Foi de verdade um dia Aconteceu com a gente Intensidade não é todo mundo que sente Na minha cabeça não faz mais sentido Estar contigo é o melhor negócio Mas devia ter partido Saudade vai bater Saudade vai chegar Eu sei que vai Saudade vai bater Saudade vai chegar Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu tava acostumado no meu canto Então do nada ela apareceu na minha Foi de verdade o que aconteceu com a gente Intensidade não é todo mundo que sente Mas eu devia ter partido Saudade vai bater Saudade vai bater Eu sei que vai Eu sei que vai Saudade vai bater Saudade vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Bom, o projeto, nós começamos há poucos meses, nós já temos uma amizade de quase 20 anos, tocamos algumas vezes aí, né? Caminhada. Monstro. E nos unimos aí agora, fazendo um som de verdade, um som que envolve, um som pra frente. Negão Pereira, esse cara aqui que tá do meu lado, puta compositor, baita letrista, ele chegou com um monte de músicas, e a gente tem um estúdio, eu sou produtor musical, aqui no Pineapple Studio, e a gente tá sempre fazendo música aqui 24 horas por dia. O Pereira chegou com umas letras, isso faz uns 13 meses, eu acho, né? E a gente começou a despejar, despejar letra e despejar base, e saiu isso aí. A gente tá feliz pra caramba com o resultado. Demais, demais. E shows em breve, né? Shows muito em breve. Contrata nós aí, quem estiver olhando, curtiu, pode chamar. Vamos fazer o baile. Vamos fazer o baile. Temos a pinzão de cair na estrada agora, a partir de 2019. A próxima música se chama Dicção. Dicção, informação, sendo prático sem contradição, na simplicidade com agressividade, sempre é conceito de idade ou racionalidade? Vem, vem, que o Basílio é nosso, ei! Então, chega-se a roda, que o papo tá apenas começando. Hum, hum, causa e efeito é a questão, notável a soma da equação. Babilônia é globalização, já baquei Deus, nem pra quem ganha pão. Burn, burn, que já tá na pão. Desvirtuei, tô ligado no impulso, eu pensei, refutei, baseado na lei. Por isso sei, que o artigo quinto é meu favor, divagando no vácuo sem pudor. Telepatia em sentido operante, sexto tempo sem a perna salivante. Rá, cadê a senhorita? Rap de mané, abriu o jacaré, Romário fez o mil, mas o dono é do Pelé. É na estica e na base, independente da classe, social, crucial, com coerência, derivados, poesias dessa essência. Rá, cadê o refrão, interrogação, é tipo um mosaico, aumenta a percepção. Me falar nesse beat, eu não posso parar de cantar, de rimar, solto o play, vamos gravar. Se acontecer de tem que ele consegue respirar, mas não solto o fala, fala, eu não consigo te escutar. Pegue esse tiro, então tio, microfone vira fuzil, original, clã, sempre com tio. Virou fuzil, virou fuzil. Por deixe de dar o corpo com tio. Som pra curtir, um som pra dançar, um som pra cima, amor. e paz e fazer o bem sem olhar quem. Eu acho que isso realmente importa, são dois amigos aí, dois profissionais, dois pais de família. Eu acho que isso aí, trabalha bastante. É só, nosso lance é passar boas vibrações e boas mensagens pra cada um de vocês, nesse mundo tão louco que tá aí hoje, né, uma loucura, um ódio, briga pra todo que é lado, onde opiniões, onde simplesmente tu tem uma opinião diferente, já dá todo um bolo. A gente tá aí pra unir essa galera, a gente tá aí pra falar sobre amor, sobre a família, sobre valores que pra nós ainda estão muito presentes e na nossa música. Que de fato é o que realmente importa, né? É, é a forma que a gente tem de colocar tudo que a gente sente. É isso aí. Satisfação. Original, clã. Tamo junto. Essa próxima música se chama Ela é Demais. Gay! Muito amor, muita positividade. Faça um respeito a todas as mulheres. Salgou demais o arroz porque a pegada é forte, ela é diferente, ela é demais. Enche o cabelo preso e me olha daquele jeito, ela é diferente, ela é demais. Se grito poesia, ela cola em minha roupa, ela é diferente, ela é demais. Se viva ou boemia, ela manda em toda a boca. Ela é diferente, ela é demais. Viga! Por original, cor! Cadupana chegando. Goodbye! Ela que toca o meu barco pra frente. Ela me faz ver diferente. Dona do pensamento, ela invade a minha mente. Mãe da minha filha, ela está sempre presente. Ela que toca o meu barco pra frente. Ela me faz ver diferente. Dona do pensamento, ela invade a minha mente. Mãe da minha filha, ela está sempre presente. Salgou demais o arroz porque a pegada é forte, ela é diferente, ela é demais. Deixa o cabelo preso e me olha daquele jeito. Ela é diferente, ela é demais. Se grito poesia, ela cola em minha roupa. Ela é diferente, ela é demais. Se viva ou boemia, ela manda em toda a boca. Ela é diferente. Ela é meu castelo, meu porto seguro. Ela que comanda na bagaça o bagulho. Ela me endireita, sempre na espreita. E não adianta, o nego fica bicudo. Ela passa, ela manda, chega, dança. Encanta e canta. Meus males espanta. Ela representa que ninguém se meta. Ela representa, ela representa. Porque a pegada é forte. Ela é diferente, ela é demais. Deixa o cabelo preso e me olha daquele jeito. Ela é diferente, ela é demais. Se grito poesia, ela cola em minha roupa. Ela é diferente, ela é demais. Se viva ou boemia, ela manda em toda a boca. Ela é diferente, ela é demais. É isso. Eita